Olá, pessoa criativa! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem por aí! E pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho e eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós vamos ter mais uma aula super especial aí no tema Páscoa. Então a ideia de hoje, né, nem tanto a peça em si, mas a ideia que essa peça vai trazer pra esse mundo mais lúdico das crianças em relação à Páscoa. Então eu espero que vocês gostem. Então antes de apresentar a peça, eu já queria pedir que você deixasse o seu like aqui no início do vídeo e se inscrevesse no canal. Porque o apoio de vocês aí é super importante pra que a gente continue conseguindo trazer projetos de forma gratuita aqui pra vocês. Combinado? Então a nossa peça de hoje vai ser um kit que eu denominei de Kit Caça ao Tesouro de Páscoa. Então, como eu disse pra vocês, o que eu gostaria de trazer mais é a ideia, mas eu vou ensinar a fazer essa cestinha pra vocês. Mas essa cestinha, gente, ela pode ser substituída aí por algum material que seja mais fácil acesso pra vocês, como cestinha de vini, de palha, de MDF. Vocês podem substituir aí, não tem problema, tá bom? Então aqui nós vamos ter o nosso coelhinho, que eu já ensinei aqui no canal. E vamos ter os nossos ovinhos de caça, as dicas pra criança achar o tesouro de Páscoa, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma cartinha introdutória com o nome da criança, dizendo a ela aquela boa sorte na caça ao tesouro e tudo mais. E aqui já vem a primeira dica. E aí, dentro de cada ovinho, eu deixei um bolsinho pra que a gente vá colocando as dicas, tá bom? Então, se a criança já sabe ler, você pode colocar dicas escritas. Se for uma criança que ainda está introduzindo no mundo da leitura, você vai colocando figuras pra que ela vá procurando aí na casa. E no final, ela vai achar lá a cestinha e vai estar com chocolate, com brinquedo, o que vocês quiserem colocar aí. E eu também fiz uma cartinha, dizendo parabéns, você chegou ao seu tesouro e tudo mais. Tá bom? Então, agora chega de enrolar, que eu já falei muito, chega de papiar. Bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar pela base da cesta. Aqui eu vou juntar duas camadas do papelão Paraná, vocês vão riscar no molde duas vezes. E eu vou juntar aqui com a cola PVA branca, mas você pode utilizar a cola de silicone, não tem problema. Agora, aplique a cola de silicone fria em um dos lados do papelão. E fixem um pedaço de feltro maior do que esse papelão. Em seguida, nós vamos cortar esse feltro, deixando uma borda para o acabamento. E aqui, depois, eu fiz alguns picotes, tá bom? E reparem que eu não faço esse picote encostando no papelão, ele sobra um pedacinho do feltro inteiro. A bordinha, ela ficou com aproximadamente dois centímetros, tá? E aqui, agora, eu só vou aplicando a cola quente e vou dobrando esses picotes aí pra dentro. A peça encapada ficará assim. E agora, eu vou recortar um pedaço do feltro no mesmo formato ali da nossa base, que eu fiz no papelão. E vou colar ali por cima, pra dar o acabamento. Agora, vamos fazer a lateral da nossa cesta. Aqui, eu recortei o papelão Paraná duas vezes no molde, vai tá medida lá pra vocês. E aí, gente, eu fiz uma marcação aqui em um dos lados de quatro centímetros, tá bom? É uma parte que a gente vai deixar aqui de segurança, sem colagem, sem nada. E aqui, eu vou juntar as duas partes do papelão, respeitando essa parte ali que eu fiz a marcação. Ela vai ficar solta. Então, aqui, pra forrar o feltro, eu recortei a tira no mesmo tamanho ali do papelão. Mas, se você quiser deixar uma sobrinha pra fazer aquela dobra de acabamento por dentro, você pode, tá bom? E aqui, eu vou colar utilizando a cola de silicone fria. Lembrando de deixar aquela marcação ali dos quatro centímetros solta. A parte de trás, por enquanto, a gente não vai colar. Vamos iniciar agora a colocação das nossas tiras, tá bom? Mas, antes, eu vou mostrar pra vocês aqui uma forma de cortar a tira, que é um pouco mais rápida. Então, eu vou pegar um pedacinho de feltro aqui, só pra poder ilustrar. Eu vou fazer a marcação ali do tamanho que eu quero as minhas tiras. Reparem que eu só tô fazendo pontinhos com a caneta ali no avesso do feltro. E na hora de riscar, ao invés de usar a caneta, eu vou usar um agulhão ou uma agulha. Reparem que ele faz a marcação bem certinha no feltro. E aqui, eu só vou passar a tesoura uma vez. Eu não vou ter que me preocupar em tirar a tinta da caneta depois, tá bom? A medida das tiras que eu usei, gente, vão estar todas lá no molde pra vocês, tá bom? Então, aqui, eu vou posicionando as minhas tiras. Reparem que eu vou usar aquele lado ali, que tá totalmente colado. E as minhas tiras, elas vão ficar exatamente ali do tamanho do papelão, mas não tem problema. Eu só centralizei ali pra que elas ficassem certinhas. Então, aqui, eu vou virar a peça do avesso e vou colar essa primeira parte das tiras ali, pra que elas fiquem em um lugar e não fiquem sambando ali na hora de montar. E agora, vamos posicionar as tiras na vertical, tá bom? Aqui, eu tô usando duas cores, mas você pode fazer tudo de uma cor só e vai ficar a seu critério. Então, aqui, ó, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Você só vai intercalando aqui os filtros na hora de montar, pra que a sua cesta, ela dê aquele efeito de trançado. E é muito importante que essa tira, ela fique bem certinha, bem alinhada. Nessas duas primeiras aqui, eu vou aplicar um pouquinho de cola quente, mas só nessas duas primeiras, tá bom? E aí, você vai, volta, tira ali que tá na horizontal, e vamos fazer agora a parte intercalada, tá bom? Vou posicionar a outra tirinha da vertical, reparem que eu tô botando elas bem juntinhas, é importante que elas fiquem bem juntas. E vou aplicar um pouquinho de cola ali, só pra que essas duas fiquem certinhas ali no início. Daí, as próximas tiras, você só vai encaixando, tá bom? Não tem necessidade de você colar, porque elas vão ter que ser ajustadas aí, conforme você vai colando depois. Aqui, então, já fiz a maior parte. E reparem, ó, que eu deixei a sobra lá no canto, tá bom? Sem colar. E agora, aqui, a gente vai virar a do avesse, e vamos fazer essa colagem da parte de trás. Gente, aqui é muito importante que você vá juntando essas tiras na vertical, pra que elas fiquem bem coladinhas uma na outra ali. Pra justamente dar o acabamento nesse papelão ali, que ficou sem acabamento na parte de cima e na parte de baixo, ó. Elas têm que ficar bem juntinhas, pra ele não aparecer. Conforme eu fui juntando as tiras, ó, reparem que ali sobrou mais um espaço no trançado. Então, eu só vou preencher aqui com as tirinhas que faltaram, respeitando aquela marcação ali de 4 cm, pra que a gente possa dar continuidade aqui na peça. Pronto. Agora, já com a minha peça toda preenchida, vamos começar a montagem. Então, aqui, eu vou achar o centro ali, mais ou menos, né, da parte oval. Eu vou deixar a minha colagem de emenda pra parte de trás da cesta, mas se você quiser deixar da lateral, não tem problema, tá bom? E aqui, eu vou utilizar a cola quente, mas se você quiser costurar com ponto invisível, também pode. Então, aqui, ó, nós vamos posicionar. Vamos aplicando a cola quente com bastante cuidado ali na lateral. E vamos posicionar a nossa lateral e vamos pressionar até a cola secar totalmente, tá bom? Não pode soltar antes da cola secar. E aqui, você vai aplicando com calma. O meu aqui vai vazar bastante cola, gente, porque a posição aqui pra eu gravar é bem ruim. Mas aí, em casa, com calma, vocês vão aplicando a cola bem certinha, pra que ela vaze o mínimo possível, tá bom? E tem uma dica, gente, que é que quando a cola vaza ali, ela ainda tá quente, você pode usar a tesoura pra empurrar essa cola pra dentro da peça. Se a cola não tiver totalmente seca, funciona, você consegue empurrar, tá bom? Então, vai fazendo com calma aqui, até a gente chegar ali do outro lado e vamos dar continuidade aqui do acabamento. E agora, antes de finalizar a colagem, vamos medir ali o papelão e vamos ver aonde nós vamos cortar pra que essa emenda, ela fique bem direitinha. Então, eu vou fazer uma marcação ali com um lápis, uma lapiseira. E aí, pra que ela fique bem retinha, eu vou vir com a minha régua aqui e vou medir a mesma altura. Vocês vão ver aqui agora, ó. Pra que a linha, ela fique certinha, pra na hora de cortar não ficar torto, tá bom? E depois, é só recortar ali o excesso do papelão. Esse feltro que sobrou aqui, eu não vou recortar, eu só vou dobrar ele pra dentro e vou colar. E vou finalizar aqui com as tirinhas, tá bom? Pra poder finalizar o acabamento. E aqui no final, eu cortei uma tira mais fina pra que ela encaixasse bem certinha, é só isso. Depois, é só seguir com a colagem ali da lateral. E aqui, nós vamos juntar a abertura, utilizando também a cola quente. Lembrando que você pode usar sempre a costura, se você preferir, tá bom? Aplique com bastante cuidado e um nas duas partes, juntando e pressionando até a cola secar totalmente. E aqui, gente, eu vou colocar o acabamento na parte de dentro, tá bom? Mas, se você não quiser colocar, não achar necessário, fica a seu critério. Eu vou utilizar a cola de silicone fria, essa tira de feltro é o mesmo tamanho do molde da lateral, o mesmo tamanho do papelão, tá bom? Então, aqui eu vou aplicando a cola e vou posicionando essa tira ali pela parte de dentro. No final, eu não cortei a tira, tá? Eu só fiz a colagem mesmo sobreposta ali pela parte que sobrou. E aqui, eu vou usar a agulhão só pra empurrar esse feltro que ficou ali pra cima, pra dentro. Caso a pessoa tire ali o tecidinho, que ele queira olhar por dentro a peça, ela já vai tá com essa cobertura aí por baixo, tá bom? Essa parte que ficou com mancha aqui de cola, eu vou mostrar pra vocês como retirar mais à frente. Vamos agora para o forro. Para a base, eu vou riscar aqui o mesmo molde lá da basinha, né? Do papelão, e vou deixar uma borda, uma margem. E aqui, para a lateral, eu risquei o molde, que a gente usa pra fazer lá a lateral. E deixei mais oito centímetros ali sobrando, pra parte de cima, tá bom? Então, aqui eu vou começar fazendo uma bainha bem simples ali na lateral, bem fininha. Pode ter meio centímetro, não precisa ter mais do que isso. E vou usar a cola pano pra fazer essa bainha, tá? Então, aqui você vai aplicando a cola, e vai dobrando a bainha, que ela vai segurar bem. Essa é a cola pano definitiva. E aí, eu vou repetir esse processo na outra lateral, e na parte que vai ficar pra cima. A peça vai ficar dessa forma. E agora aqui, nós vamos fazer a bainha mesmo, de acabamento da parte de cima. A minha bainha ficou com aproximadamente um centímetro e meio. Mas aí, vocês vão escolher o tamanho da bainha de vocês, tá bom? Aqui, eu vou usar uns grampinhos, só pra manter essa bainha bem certinho ali no lugar. E aqui, eu vou fazer a costura com ponto alinhavo, tá? Mostrar pra vocês que dá pra fazer com a costura também à mão. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar a cola, assim como nós utilizamos ali na lateral, tá bom? Então, aqui eu vou usar a linha, pra vocês verem que tem como fazer. Inclusive, ali nas laterais, se vocês não quiserem usar a cola. Então, é o pontinho alinhavo, que a gente já tá acostumado a fazer aí nas nossas peças. Aquele pontinho que a gente usa pra fazer fuchico. Então, agora, nós vamos unir as duas partes do nosso forro. Então, ali, ó, você vai pegar a parte de baixo, que tá sem a bainha. Vai beijar direito com direito, e vai alfinetando, seguindo ali o risco que você fez na base, tá? Aqui, vocês vão reparar que essa minha margem de costura da base tá um pouco irregular, mas é porque o meu tecido estava acabando. Aqui, vocês deixem uma margenzinha de aproximadamente um centímetro em volta de toda ela, tá bom? Que aí, é só você ir alfinetando essa barra da lateral alinhadinha, que vai ficar bem certinho. Então, eu não alfinetei essa parte ali, pra dar mais um espacinho. E aqui, pra costura, eu vou utilizar o ponto atrás, que é um pontinho que imita o ponto reto da máquina, tá bom? Então, você vai seguir aqui, fazendo o pontinho, seguindo o risco que você fez ali do molde, bem certinho. E vai dar a volta em quase toda essa peça. Quando chegar lá do outro lado, aí, eu dou mais detalhe pra vocês. Então, eu fiz a costura ali em toda a volta, ó. Eu vou só finalizar aqui o último pontinho, e eu não vou recortar esse excesso de tecido, eu vou deixar aqui pra dar acabamento. Ele só vai sobrepor a outra parte ali, que ele vai transpassar, tá bom? Então, aqui eu vou dar uns dois ou três pontinhos de arremate, pra poder cortar essa linha. E daí, você vai sobrepor aquele pedacinho do tecido ali, que sobrou. Vou deixar ele bem alinhadinho, e eu vou colocar aqui também o alfinetinho, pra segurar ele no lugar. Então, ele vai ficar ali, ó, bem retinho e bem certinho. E agora, eu vou desvirar a peça aqui, pra que ela fique do lado direito. E eu vou passar uma costurinha ali, pra poder unir essa parte que ficou aberta ali da lateral. Então, aqui eu vou fazer o pontinho alinhavo também, tá bom? Então, nesses primeiros pontinhos ali na parte de cima, onde tá mais grossinho e que tem cola, é um pouquinho mais chato de passar a agulha. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço, tá bom? Então, quando tá difícil da agulha entrar, eu apoio ela na mesa e empurro com todo cuidado, é óbvio, né? Pra não se machucar, não quebrar a sua agulha aí. E vou fazendo os pontinhos, tá bom? Aí, quando chegar ali na parte de baixo, que passar essa parte mais grossa, já fica tranquilo. É só fazer o ponto normalmente. Então, aqui eu já fiz toda a costura. Só vou dar mais um pontinho ali na parte de baixo, que é pra fechar bem a lateral ali. E vou fazer o arremate na parte de dentro. Verifique se não ficou nenhuma abertura ali na sua peça. E aí, sim, você faz o arrematezinho. Eu gosto de dar dois ou três pontinhos pra ficar bem presa a linha. Agora, eu vou recortar só esse excesso de tecido aqui da base, que sobrou da borda ali da costura. E se você quiser dar um acabamento nessa borda aí que nós estamos recortando, você pode fazer o ponto caseado em volta, como se fosse aí o overlock da máquina, tá bom? E agora, é só encaixar ali o nosso forro na cestinha. Ele vai entrar bem atochadinho mesmo, tá bom? É só você ir encaixando pra ele ficar bem certinho. E aqui, eu vou esconder os pontinhos, dobrando ali a minha borda do forro pra cima. E aqui, eu vou utilizar a cola pano mesmo, pra poder colar essa barrinha que eu tô dobrando pra cima. Bem, aqui para a alça, eu vou deixar lá no molde pra vocês o tamanho das tirinhas que eu tô usando. Então, eu vou juntar elas de duas em duas. No total, vão ser seis tiras. E vou fazer uma trança. Aqui fica ruim, porque eu não tenho aonde apoiar. Mas é uma trança normal, igual essa que a gente faz no cabelo aí, tá bom? E ela vai ficar assim. Você pode dar até uma puxadinha, pra que ela fique mais compactada. E para o acabamento ali, eu vou usar dois retângulos de feltro de cada lado. Então, aqui você vai aplicar uma sujeirinha de cola quente. Vai posicionar esses retângulos ali. E depois, eu vou fazer aqui o caseado em volta. Quando chegar ali na parte da trança, você vai fazer o ponto caseado entre partes, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, que foi a forma com a qual eu me adaptei. E depois de finalizar o caseado, eu vou aplicar aqui um botãozinho pra dar um charme nessa alça. Então, gente, essa é só uma sugestão de alça. Vocês podem fazer aí de outros modelos. E aqui, agora, eu vou colar, utilizando a cola quente mesmo. Vocês vão centralizar, pra que fique bem certinho, né? Pra que não fique torto. Aplica cola quente ali na parte de trás. E aqui, eu vou colar somente em cima do feltro. Eu não vou colar ali no tecido, porque eu quero ter a opção de trocar esse tecido depois, tá bom? E agora, vamos tirar esses excessos de cola. Aqui, as que tiverem muito sobressalentes, eu vou recortar ali com a tesoura. E em seguida, eu vou vir com o ferro de passar em temperatura baixa. E vou passando bem rapidinho ali em cima da cola. Esse ferro, ele vai derretendo essa cola e ela vai sumindo. Faça essa parte com bastante cuidado e não deixe o ferro muito tempo em contato com o filtro, pra que o mesmo não derreta com calor. Nossa cestinha, então, ela está finalizada, tá bom? Agora, vamos para as outras partes. Os ovinhos são bem simples, tá bom? Eu recortei ali uma vez no feltro comum, uma vez no feltro estampado, e o bolsinho no feltro estampado. E aí, eu só juntei as partes e fiz o ponto caseado em volta. Não tem mistério. Então, gente, eu não achei necessário colocar enchimento nesses ovinhos, mas se vocês quiserem, podem colocar. A ideia é que você esconda cada um deles na casa, pra que a criança vá procurando as pistas. Esse coelhinho, eu já ensinei aqui no canal, como eu já disse pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu fiz aqui uma cartinha de introdução pra criança com a primeira dica. E aí, ela vai procurá-la pela casa, né? Achando os ovinhos. E no final, eu também fiz uma cartinha dizendo que ela chegou lá ao tesouro dela, que aí, no caso, vai ser bombom, brinquedo, o que você quiser colocar aí na sua cestinha. E assim, concluímos essa peça. Então, a ideia aqui foi trazer um presente bem lúdico aí pra vocês poderem presentear os seus pequenos. Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que a ideia tenha sido legal aí pra vocês, né? Que vocês possam aproveitar, seja pra fazer pra venda, seja pra fazer pras crianças aí de vocês, né? Na páscoa, eu gostei bastante da ideia, ela ficou bastante lúdica. E eu acho que é uma peça bem bacana aí pra gente aproveitar nessa páscoa, tá bom? Então, ó, não esquece de deixar o seu like. Vou pedir aqui mais uma vez. E você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, que por lá eu também sempre vou atualizando e avisando vocês de quando tem conteúdo novo por aqui, tá bom? Então, a minha página lá é arroba cantinho dos limos da Val, tanto Facebook quanto Instagram. E eu vou deixar anotadinho aqui pra vocês. No mais, ó, um beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!